Pessoas, como vocês estão? Tudo tranquileba? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Blue Archive. Olha aí! Dessa vez eu vou explicar para vocês aqui alguns conceitos básicos do jogo, que você que está entrando agora, de repente chegou em um certo level e pode estar só jogando o jogo, sei lá, na base da osmose, de só ficar clicando nas coisas, porque tem a bolinha, você vai lá e clica e deixa o jogo se fazer sozinho. Vai chegar um momento nesse game que você vai ter que começar a pensar de uma forma um pouco mais estratégica, ele te ajuda bastante no começo, mas em algum momento você vai ter que começar a pensar na formação das suas equipes, em quais personagens você vai upar, quais que você vai dar prioridade e por aí vai. Vocês podem ver aqui, até clicar aqui no menu de estudantes, que eu estou upando todo mundo, justamente porque eu quero criar o conteúdo, né? E eu não estou jogando tão tryhard, então para mim é interessante ter todas as personagens, né? No level máximo que eu puder colocar e eu quero testar várias personagens, então acaba que eu vou colocando item em todas e por aí vai. O ideal realmente é você sair lendo as skills do personagem e ver se elas cabem no teu time, porque tem algumas fases que elas são específicas. Tem fases que são melhores para times um pouco mais tanques, tem fases que são melhores para times que tem mais velocidade de ataque porque vem muitos mobs, né? E por aí vai. Conforme você vai jogando o jogo, você vai descobrindo essas coisas, né? Tem alguns modos que precisam de times específicos. Uma precisa de time vermelho, a outra precisa de time amarelo e por aí vai. Então é legal vocês irem focando nas personagens certas, né? Eu estou fazendo aqui desse jeito mesmo porque não estou tão tryhard. e existem algumas formas de vocês conseguirem os materiais para vocês melhorarem as suas personagens, né? Vamos pegar aqui a no nome, por exemplo. Você pode ver aqui, por exemplo, que essa no nome, se a gente clicar aqui em level up, ela vai precisar de coisas para melhorar as skills delas, certo? Então tem a skill básica, a skill aumentada, né? A sub-skill, essa aqui é a especial, né? E a skill e por aí vai. E um jeito simples de vocês saberem aonde vocês pegam os materiais, é simplesmente selecionando um material desse e aí ele vai vir aqui e vai mostrar para vocês onde vocês podem conseguir, certo? Então você tem aqui os atalhos, né? Os shortcuts. Então essa aqui, por exemplo, você pode até comprar na loja de Total Assault. Você pode conseguir essas moedinhas aqui fazendo o modo de Total Assault, certo? Essa é uma das formas. Então dá para ir descobrindo aonde que vai conseguindo cada coisa. Vamos supor, esse relógio aqui eu quero dar uma observada, né? Essa personagem aqui, ela se beneficia, por exemplo, bastante do ataque. Ela não vai ficar tão perto dos mobs. O ideal é que os mobs não cheguem perto dela porque ela atira bem de longe. Então primeiro eu vou tentar beneficiar ela com ataque, depois eu vou correr atrás das outras coisas. Então beleza, onde que eu consigo isso daqui? Seleciono aqui, aqui tem as missões, tem algumas até que eu consigo já fazer no automático, né? Vou procurar aqui uma missão para ela. Olha lá. Aqui eu tenho uma quantidade de energia, vou lá fazer a missão, vou fazer com poucos aqui. Como eu já fiz essa tela antes e eu já tirei três estrelas nela, eu não vou precisar fazer de novo, só dar um Start Sweep. Simplinho, simplinho, tá vendo? Pronto. Consegui algumas aqui. Próxima vez, amanhã eu tento de novo e por aí vai, se eu for priorizar ela, tá? Não vou priorizar ela não, só tô mostrando aqui para vocês como é que faz. E essa é uma das formas, outra forma de vocês conseguirem aí materiais para vocês melhorarem tanto a skill quanto o level up dos seus personagens é seguindo o modo história, é habilitando mais modos, por aí vai, conforme vocês vão passando o joguinho, ele vai trazendo cada vez mais forma de vocês conseguirem os materiais. Mas também, alguns materiais podem ser craftados. E essa é uma parte estratégica muito interessante do jogo. É legal vocês dominarem o crafting do game, tá? Eu até já deixei aqui alguma coisa que eu craftei ontem. O interessante é vocês virem aqui todo dia e fazerem o crafting de pelo menos alguma coisinha. Então, ó, eu clicando aqui na lupinha, eu consigo ver o que que eu fiz o crafting aqui. Eu fiz desse material, desses artefatos aqui, que eu vou usar eles no futuro. Isso aqui já é para vocês evoluírem a personagens, personagens um pouco mais fortes. Tá vendo? Eu fiz esses craftings aqui, ó. Eu até tô dando esse toque aqui, porque pode ser que você esteja aí só jogando na tua conta e não esteja fazendo esses craftings, né? Eles são fáceis, eles são relativamente baratos. Vocês conseguem eles com esse material aqui, certo? Então é bom utilizar eles, não deixar eles guardados na tua bag, né? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Tem algumas formas de vocês utilizarem essa roda aqui. O próprio jogo explica, mas, né, para quem só passou despercebido aí, então essa roda aqui vai um desse e vai, ou vai vários desse aqui, tá? Eu vou fazer com esse aqui primeiro. Vai gastar 2 mil créditos, só dá um lock. Beleza, aqui vai estar uma série de coisas que você pode fazer crafting. É aleatório isso aqui, tá? Às vezes vem nódulos diferentes, tá? Então é bom você dar um observado, o que cada um faz. Essa daqui faz normal grade. Essa daqui faz presentes para as suas estudantes, né? Para os personagens. Essa daqui faz material de crescimento. Essa daqui faz... É... Que fica furniture, que é... Para o teu café, né? Coisinhas lá para o teu café, para você colocar fogão, mesa, geladeira, por aí vai. Essas coisas assim. E esse aqui faz aqueles activity reports. Então, se você não manja muito de inglês de começo, vai fazendo, sabe? Para vocês verem o que cada um desses fazem, né? Vai testando, certo? Eu, no meu caso aqui, eu vou focar aqui no activity reports. É uma coisa que a gente ganha bastante, mas é sempre bom ter. No meu caso, como eu estou upando todas as personagens, para mim é interessante. Você pode já dar Start Crafting aqui, sem problema nenhum. Ou você pode colocar um adicional. O adicional, se não me engano, ele tem a possibilidade de vir em algumas coisinhas melhores, né? Então, eu vou até utilizar isso daqui, ó. Selecione e deixe apertado. Pum! Aí. Gastou bastante até. Vou adicionar aqui o número 2. Olha lá. Vai abrir mais 5 nós para mim aqui. Ok. É nós, né? Eu estava falando nódulos. Ai, ai. São 5 nós, tá? E aí tem as mesmas opções. Às vezes, vem um amarelinho desses aqui. Isso daqui é o jogo sugerindo para vocês de que aquele nó é bom fazer naquele momento por algum motivo. Aí vocês precisam ler, né? Às vezes vem algum tema para o seu café, alguma coisa assim do tipo, sabe? Eu vou criar aqui uma substância normal grade aqui. É até bom eu criar diferente para vocês verem aí no vídeo como que é. Eu não vou botar um... Deixa eu ver se dá para eu botar um adicional aqui. Aí eu vou precisar gastar esses materiais aqui. Esses materiais aqui, por enquanto, eu não quero gastá-los. Eu ainda estou pegando várias personagens e eu utilizo isso aqui para pegar personagens e por aí vai. Então eu não vou fazer. Só vou cancelar aqui. Aí eu selecionei dois sub-nós. Bora prosseguir com isso. Confirmou? Pronto, olha lá. Vai demorar duas horas para eles fazerem. Eu aconselho vocês a fazerem isso aqui uma vez ao dia. Se vocês estão jogando naquele esquema lá que é o normal de se jogar esse tipo de jogo, que é entrar, fazer as missões e sair, provavelmente vocês vão fazer isso daqui uma vez ao dia. Não precisa ficar esperando as duas horas aqui. Mas enfim, cada um joga do seu jeito, né? Você pode completar instantaneamente. Eu não vejo grandes razões para fazer isso, a não ser que vocês queiram ruxar muito forte e tenham muito material para fazer. E aqui na lupinha dá para ver o que está fazendo. Estou fazendo esses dois materiais. O report e a substância aqui de normal grade que vai crescer alguém aqui depois. Beleza? Vou fazer isso com os outros. Olha lá, veio um amarelinho igual eu expliquei, está vendo? Então aqui ela está sugerindo para mim que eu posso criar aqui um para o café com o tema do ano novo. Eu não quero isso. Vou criar... Vou na minha aqui e vou criar umas tech notes. Olha lá, esse aqui eu fiz com um nó só. Então esse tempo aqui é independente da quantidade de nós que vocês colocam. É mais dependente do que vocês estão fazendo craft, certo? Eu estou construindo o quê? Aí vai vir o tempo necessário para a construção daquele item. Então aqui, ó. Esse tech note aí para os personagens da Millennium. Vai fazer um deles. Ah, mas faz pouquinho, faz um, faz dois. Cara, sem pressa. Melhor um do que nada. Melhor um a mais do que nada. Esses materiaizinhos são meio caros de conseguir. Ahn, nesse aqui, deixa eu ver. Vou fazer um high grade aqui. Para ver se faz alguma coisinha diferente. Colocou lá? É um sub-nó. Sub-nó, gente. Olha o nome. Então é isso. Eu fiz esse daqui. Que é bom para evoluir seus personagens. Então tem esse daqui, que é para sintetizar o material. E tem esse daqui, que é para fazer fusão dos materiais. Ele funciona semelhante. Eu tenho uma lista aqui do que pode ser feito. Então é interessante vocês saberem o que vocês querem construir, né? No time de vocês. A diferença disso daqui é que ele vai te pedir uma moeda. Aqui eu tenho a receita. E ele vai querer fazer aqui um packzinho. Né? Com essas tecs aí. Logicamente eu não vou dar essas aqui, tá? Mas você precisa dessa moeda aqui, ó. Para fazer. Não adianta só colocar a substância lá. Tá vendo? E aí não libera o start crafting. Não adianta só colocar. Então você precisa. A partir da hora que você tem essa moeda, você consegue fazer. Tá? Aonde que consegue essa moeda? Vindo aqui, ó. No shopping. Você consegue comprar coisas com várias moedas. Então, o Enigma 1 e o Enigma 2 pedem essa moeda. Total Assault pede uma dessas duas aqui. Aí depende de qual vocês querem fazer. Né? Tem várias coisas aqui para vocês comprarem. Certo? Essa daqui também é uma outra forma de vocês conseguirem adquirir esse tipo de material. Se vocês quiserem. E aí tem aqui, ó. A Tactical. Que é essa moeda. Tem. Joint Firing Drill. Tá vendo? Aqui é uma das formas também de vocês adquirirem. Eu já comprei todas as minhas aqui, ó. Então vocês podem adquirir assim. Vocês precisam estar passando aí esse modo Joint Firing Drill para poder, né? Adquirir essas moedas aqui. Certo? Então é isso. Dica simples. Dica rápida mesmo. Só para os mais desatentos aí. O pessoal que está fazendo as coisas na base da osmose. Para entender um pouquinho mais do joguinho. Se vocês quiserem mais dicas como essa, coloca aí nos comentários. Vamos fazer aqui o nosso Summonzinho de sempre. Olha só. Hoje a gente tem um uso livre. Então bora usar esse uso livre aqui. É por causa do evento, né? Você vai participando do evento e ele vai dando essas coisinhas aí. Opa! Olá! Bora assinar, bonitinho. O que você vai trazer para a gente aí? Tem três amarelas. Está tudo bem. Vamos dar skip aqui. Tem mais uma Rasumi? Boa! Quem viu o postzinho aí na comunidade já sabe que a nossa Rasumi chegou no level 3 já, hein? Fiquem sempre atentos aí nos posts da comunidade. Está trazendo várias coisas aí. Sempre utilizo. A gente pode dar um Recruit again? Olha, dá para fazer mais um, hein? Beleza. Não veio nada especial hoje. Ok. Tá bom. Hoje eu estou mal, hein? Nem a força de vocês, dei a sorte de vocês, está me ajudando hoje. Mas vem umas personagenzinhas interessantes aí. Beleza. É bom que depois as personagens ficam tudo level maior. Ele está roxinho, mas esse roxinho aqui está me trolando. Só amarelinha e azul. Não tem problema, não. Confirmou? Vamos mudar de banner só para ver se vem alguma coisa? Eu vou colocar no regular porque eu ainda estou na fé que pode sair aquela personagem ali. Aquela personagem roxinha. Vai sair uma roxa aqui, hein? Vai sair uma roxa aqui. Olha ela ali. Olha ela ali. Quem será? Vamos ver. Ah, a gente já tem. Tá bom, vai. Reclama não. Estão 50. Estão 30. 30 shirokos. Tá bom. Reclama não. É isso. A sorte não estava a nosso favor hoje. Mas não tem problema. Mas então é isso, pessoas. Videozinho simples, rápido, para explicar aí para vocês um pouquinho do básico. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. E não esquece de fazer aquele rolê todo lá. Curte, se inscreve se você ainda não é inscrito. Compartilha, ativa aí o sininho para você receber notificações de mais jogos como esse. Fica sempre de olho nos posts aqui da comunidade. Aí no final do vídeo vai ter indicações de outros vídeos se vocês quiserem continuar no canal. E no comentário aí no link fixado tem o Linktree para vocês me seguirem em todas as redes sociais. Então é isso. Até uma próxima. Falows! Tchau, tchau.